35 anos. É esse o tempo que a maioria de nós vai passar menstruando. É tempo pra caramba. Por isso, é natural que você queira viver esse período um pouco mais confortável. E os absorventes descartáveis nem sempre oferecem isso, né? Irritação, coceira, pepeca assada. Nossa, fora o lixo. Mas então, qual é o melhor método alternativo? Asmina testou vários e agora te conto os prós e os contras. Calcinha e cueca menstrual. Eles são feitos com um tecido que absorve o sangue e é antibacteriano. Isso é ótimo porque evita infecções, bactéria e aquele cheirinho ruim. É muito fácil de colocar, não causa nenhuma dor e a maioria não marca na roupa. Tem gente que ama usar calcinha no fim do ciclo. Naqueles dias que se você coloca absorvente não cai uma gota e se você não coloca, mancha a calcinha, sabe? Você pode usar por até 12 horas, depois é só lavar, secar e usar ela de novo. Ou seja, zero lixo. O problema é que elas demoram muito pra secar. Então você vai precisar de algumas calcinhas pra revezar. Em dias de fluxo muito intenso, pode ser que você precise trocar entre 4 e 6 horas. E isso significa mudar de calcinha no meio do expediente e guardar a que você usou dentro da bolsa. Cada uma pode custar entre 70 e 200 reais. Mas como você vai precisar de pelo menos 4, é um investimento. Só que elas duram cerca de 3 anos. Pra se ter uma ideia, em absorventes descartáveis, você gastaria 450 reais nesse tempo. Mas se você quiser uma alternativa mais em conta, tem os absorventes de pano. Ele é bem igual a calcinha, mas os preços variam entre 40 e 180 reais. Só que você vai precisar de vários também. A boa notícia é que ele não demora tanto pra secar. E quem usa, diz que o risco de vazar é bem baixo. Tá, mas passou no teste das minas? Então, sim, mas... Como ele não tem cola, ele pode escorregar na sua calcinha e isso traz um pouco de insegurança. Então o jeito é usar uma roupa mais justa pra deixar ele no lugar. Por fim, os musos sustentáveis e favoritos entre as pessoas da nossa equipe. Os coletores menstruais. O coletor vai dentro do canal vaginal, é de silicone e pode ser um copinho ou um disco. A principal diferença entre os dois é que o disco fica mais perto do colo do útero. Por isso, ele pode ser usado no sexo durante a penetração. Já o copinho só tá liberado pro amasso mesmo. No sexo, pode machucar. Fora isso, quem usou, acha que o disco não é um bom método pra usar por muito tempo, porque ele cabe pouco sangue. Pra colocar, tem que resgatar as aulas de dobradura da escola. E isso, vai testando até encontrar aquela que fique mais confortável pra você. Passar óleo de coco em volta do coletor pode ajudar a deslizar ele pra dentro. Entrou? Então o dicócoras vai passando o dedo pela borda do coletor. Ele precisa estar completamente aberto pra não incomodar ou vazar. O sangue vai cair todo aí dentro. E isso tem três vantagens. Você não se sente molhada, não rola cheiro e você vai descobrir o quanto você sangra. Na maioria dos casos, ele segura o fluxo por até 12 horas. Depois de esvaziar, é só lavar com água e pode colocar de novo. Quando terminar o ciclo, só ferver e guardar. Tem coletores entre 40 e 130 reais, mas você só precisa de um e ele dura por até 10 anos. Tá, mas e as desvantagens? Bom, o coletor, assim como o absorvente interno descartável, ele pode piorar infecções vaginais, tipo candidíase e vaginite. E em mulheres que têm o colo do útero mais sensível, ele pode piorar as cólicas. Como precisa agachar ou ficar numa posição mais confortável pra colocar ou tirar, fazer isso em banheiros pequenos ou públicos pode ser difícil. Se você quiser testar, pega essa dica. Perto de menstruar, coloca o dedo indicador dentro do canal vaginal. Com o dedão, marca onde seu dedo parou. Essa é a medida que você deve considerar pra escolher qual tamanho de coletor comprar. É bom saber que tem gente que não se adaptou ao coletor, mas deu um super match com o disco. Então bora que a esperança é a última que morre. Gostou desse guia? Então comenta aí embaixo qual é o método que você mais usa e qual você quer testar. Um beijo!